Quer comprar aí rapaziada a camisa do time, do seu time do coração? Então rapaziada o primeiro link na descrição aí, fizemos a parceria aí com a Allianz, espé, jóia aí pessoal, aqui pessoal, entrando pelo link na descrição vocês vão ter uma mega promoção aí, tranquilo? Então rapaziada aqui vocês vão encontrar diversas camisetas de time com os melhores preços da internet ou de qualquer outro lugar rapaziada. Então mano, aqui vocês vão encontrar camisas do Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain, todo o time pessoal brasileiro também, tem jaqueta também pessoal, então vai de você, é da sua escolha, tranquilo? Entrando pelo link na descrição vocês vão ter desconto maneiro aí do canal. Então rapaziada, primeiro link na descrição, confere o jogo aí, o vídeo na verdade, tamo junto e fui! E fala pessoal, tudo certo, tudo tranquilo, tudo suave, comigo está tudo tranquilo e no vídeo de hoje vou estar trazendo PES 2018 elencos e kits atualizados e sem precisar de salve data, apenas a ISO, então já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal se não for inscrito e ative aquele velho sininho da notificação para não perder os próximos vídeos, tamo juntos, confere o jogo é FUIS! E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.